O Teatro dos Contos de Fadas 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 Mas, se se comportar mal, se mentir, o seu nariz vai crescer e vai crescer e vai crescer cada vez mais. Até que você reconheça o seu erro. Entendeu? O meu nariz? Mas vai doer, aí eu vou ficar com cara de idiota. E é aí que está a parte interessante da ideia. Tchau!